Ai, que ótimo, eu já tô nessa casa já tem 4 meses e todos os dias, ó, nem trabalho, nem nada, eu só fico o dia inteiro tomando milkshake e vendo uma super série boa. Não tem vida melhor do que essa, né? Carteiro! Ai, meu Deus, o carteiro de novo? Ai, eu não atendi ele semana passada e ele já tá vindo aqui de novo, ele mesmo. Carteiro! Ai, melhor eu atender logo. Ah, licença, bom dia, carteiro. Bom dia, bom, eu vim entregar esse papel aqui que é das contas, tá bom? Que você tem que pagar, tá? Ah, tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hã? Como aí? Mais de 3 mil reais aqui pra eu pagar? Nossa, não tem como não, essas contas dessas casas aqui estão erradas, tá? Essa casa tá errada. Não, Nanina, não, porque você não pagou as últimas semanas e na hora que eu vim aqui você não me atendia. Ah, é, sobre isso, moça, eu não tava em casa, tá bom? E... Mas mesmo assim, tá bom, você esqueceu de pagar, poderia pagar por e-mail? Sim. É, mas não deu, tá bom? Mas é pagar ou despejar? Quê? Como assim despejar? Do que você tá falando? Eu não tenho dinheiro pra isso. Eu tenho quanto tempo? É, daqui um dia. Um dia? Carteiro, pelo amor de Deus, que te fala isso? Onde que ele tá indo? Ai, meu Deus. E amanhã? Ai, não, meu Deus do céu, como que pode? Eu vou ser despejada dessa casa linda só porque eu não paguei o aluguel e nem as contas da casa? Ai, pelo amor de Deus, que absurdo. Ai, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho 3 mil reais pra colocar nessa casa aqui e pagar logo eles. Eu preciso ver um jeito rápido e fácil. Eu acho que eu vou ligar pra alguém de confiança minha e eu vou pegar meu celular agora. Ai, meu Deus. Ai, amiga, a gente já tem que ver, né, um lugar onde a gente vai passar o final de semana, né? Já que hoje é quarta, então a gente tem que ver se a gente vai pro Japão, pra China, não, não. Ai, pois é, né? Eu queria muito ir pro Japão. Lá tem uma cultura muito linda, maravilhosa. Eu queria muito comer aquelas comidas, aqueles doces de lá, mas enfim, vamos nos programar pra ir, né? É verdade. Mas que ligação é essa? Calma aí. Hã? O que? Da minha prima? Bom, está um pouco estranho. Deixa eu atender aqui. Alô, prima? Alexia, eu preciso muito da sua ajuda, tá? É, assim, você tá podendo falar? Por favor, fala que sim, que eu tô desesperada. Ah, claro que eu tô podendo falar, Sarah. O que que aconteceu? Prima, é... Amanhã tem como eu ir na sua casa te visitar, sabe? Tipo assim, só te visitar mesmo, não dá um probleminha aqui na minha casa, sabe? O encanamento, tipo, estourou, tá vazando água pra tudo com o telado, ó. Ai, tô me molhando! Então, eu posso ir aí te visitar amanhã, uma visitinha rápida, tá bom? Hum, tá bom, viu? Mas por que que você quer, tipo, logo eu, que a gente não se vê há muito tempo? Ah, priminha, é por causa que, tipo assim, né? A gente não se vê faz tempo e você mora aqui pertinho, então resolvi te ver, sabe? E bom, amanhã eu tô aí, tá bom? E é isso, tá? Tchauzinho, prima, até amanhã. Tchau, beijo. Tá bom, tchau. Eu, hein? Ô, Júlia, você ouviu o que a minha prima falou? Não, o que que ela disse, Alexia? Ela falou que amanhã ela queria me visitar aqui, mas ela falou com um jeito um pouco estranho, viu? Eu conheço minha prima, minha prima mente muito, e você sabe disso? É verdade, ah, deixa ela vir, né? Vamos ver o que que ela vai contar, né? Mas olha, não vai dar pra gente viajar então, né? Eu acho, talvez, quando ela for embora, a gente pode ver pra onde a gente viaja. Então eu vou pra minha casa e qualquer coisa você me chama se a gente for fazer alguma coisa, tá bom? Ah, Júlia, eu acho que ela vai vir aqui cedinho, então dá pra gente, né, sair de tarde. Ah, com certeza. Se ela for embora cedo, dá pra gente viajar então. Então é isso, amiga, eu vou preparar as coisas lá em casa e você também já vai preparando as suas. Que assim que a sua prima for embora amanhã, a gente, ó, já pega o avião, tá bom? Tá bom, amiga, então... Tchau. Tchau. Nossa, muito estranha essa visita da minha prima, viu? Muito estranho, eu conheço ela. Acho que ela tá querendo alguma coisa, viu? Aí pronto, já arrumei um lugar pra eu poder passar, né, um tempo. Minha prima acha que eu só vou lá, né, pra visitar ela, mas... Ai, quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza que ela vai gostar muito da minha companhia nesses tempos. Então eu vou fazer minhas malas e amanhã eu vou partir pra casa dela. Uhul, partiu a casa da prima! Hoje já é o dia seguinte e, bom, eu já deixei tudinho no jeito e agora é a hora de ir na casa da minha prima, né? Deixa eu só desligar essa televisão porque ela já não é minha mais. E agora eu vou visitar a minha prima, quer dizer, visitar não, né? Vou morar com ela por um tempinho, né? É melhor assim. Então eu já deixei a casa pronta, limpinha, porque, bom, eu não vou pagar mais de 3 mil reais em contas, em aluguel, não. Porque isso aí não dá pro meu bolso. Então eu vou na casa da minha prima, né? Pelo que eu me lembro, ela mora mais ou menos por aqui, né? Se isso, se ela não mudou de endereço. Ai, meu Deus, deixa eu ver como que tá a casa dela, né? Faz tempo que eu não dou uma olhada. Uau! Nossa, mas qual que é a casa dela? As duas casas são iguais? Acho que é essa daqui roxa, né? Que ela adora roxa, minha prima. Então, bom, deixa eu falar com ela aqui. Alexia! Oi, Sarah, tudo bem? Tô entrando. Eita, sua casa ficou maior do que quando vim aqui na última vez. É, né? Porque tava ainda em começo de reforma. Ah, tá, entendi. Ô, Sarah, o que que é essas malas aqui? Por acaso você vai ficar umas duas semanas comigo? É mais ou menos isso, né, prima? O quê? Ô, Sarah, me explica isso agora, viu? Porque eu tenho viagem. Ah, sério? Só desmarcar, né, prima? Oxi, eu vim aqui, sou sua prima favorita. Você vai ficar aqui até quando, por acaso? Ah, eu não sei mais ou menos quanto tempo eu vou ficar aqui, mas é só... Mas qual que é o problema da sua casa, viu? É porque eu sei que você tá querendo me dizer alguma coisa, Sarah. Eu sei que você é muito mentirosa. Não, não tô querendo dizer nada, não. É que eu tava cansada daquela casa que eu tava antes. E aí eu resolvi ir pra outra, só que eu precisava ir embora daquela casa urgente, né? Aí eu não tinha lugar pra ficar. Ô, Sarah, não dá pra você morar aqui na minha casa, não, viu? É por pouco tempo, Alexia. Relaxa. Você pode viajar e me deixar tomando conta dessa mansão zona aqui. Ah, não, eu não vou deixar você fazendo isso, não, viu? Olha, eu vou falar com a minha amiga, tá bom? Fica aqui, quietinha. Ai, tá bom, vou ficar quietinha, relaxa. Ó, vem cá, esse daqui pode ser seu quarto? Ai, aqui embaixo, eu queria lá em cima. Deixa eu ver se lá tem, assim, lá em cima. Onde que é mesmo? É aqui, menina. Tá, entendi. No elevador. Ah, tá, tá chico mesmo, hein? Tá chico mesmo. Tem esses dois quartos aqui, aquele dali é o principal pra mim. Ah, eu acho que eu prefiro esse, né? Mas se bem que o seu quarto tá muito mais bonito. Ah, não, mas esse daqui é o meu. Olha isso, é até jacuzzi aqui. Para de ser regulada, me deixa ficar com eles. Já ficou muito bem. Ah, não, Sarah, esse daqui é o meu quarto. Eu paguei e consegui ele, tá bom? Ai, tá, eu vou ficar então no quinto. Você só visita, ouviu? Minha prima visitinha. Ah, fica tranquilo. Acho que eu vou ficar nesse quarto aqui mesmo, porque a vista é boa, né? Tá bom, mas se não caber as suas coisas aqui, né? Pode ir no outro quarto também. Ah, tá bom. Vou pegar os dois quartos pra mim e esse banheiro é meu. Já que você tem um banheiro no seu quarto, que eu vi. Ai, tá bom, tá bom. Olha, pode usar a jacuzzi também, viu? Ah, tá bom, ótimo. Ainda bem que eu já vou usar. Tchau, prima. Vai lá na sua amiga. Depois eu vou lá dar um oi nela também. Tchau. Tá bom. Ai, já tô vendo que minha prima é muito preguiçosa, viu? Ô, Júlia! Oi. Sabe a minha prima Marsara? Sei o que que tem. Ela acabou de vir aqui, ela tá sendo muito folgada, sabe? Como assim folgada? O que aconteceu? Tipo, ela tava querendo... Ela chegou aqui e aquele carro da frente é dela, né? Aí você não sabe. Quando ela viu a minha casa, já queria tudo, meu. Olha ela ali pulando. Eu tô vendo. Vem aqui. Ela vai embora hoje, né? Porque mais tarde a gente tem a nossa viagem, né, Alexia? Ô, Júlia, isso que eu queria te falar. A gente não vai poder mais viajar. O quê? Eu não acredito nisso. Como assim a gente não vai mais? Porque ela vai ficar aqui acho que uma semana. Ah, não. Eu não acredito que a gente vai perder a nossa incrível viagem pro Japão por causa da sua prima. Ai, amiga. Eu não acredito. Era a nossa viagem dos sonhos. A gente tava marcando essa viagem fazia muito tempo e a sua prima chegou pra acabar com tudo. Ah, mas, Júlia, depois que ela sair, dá pra gente ir tranquilo, né? Porque lá no aeroporto eles devolvem o dinheiro, pelo menos isso. É, eu já vou pedir então o reembolso aqui das nossas passagens, do hotel, de tudo. Tá bom. Olha isso aqui. Olha, ela tá gravando os stories fingindo que é a casa dela. Por que ela tá pulando que nem pipoca louca ali, hein? Eu, hein? Ô, Sara, vai cair daí. Relaxa, prima. Vou não. E outra. Acabei de pegar o óculos seu aqui, maneiro. Ei! Não! Uhul! Eu quero tchuuu. Ô, menina. Eu quero tchuuu. Eu quero tchuuu. 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 Ô, menina, você vai cair, viu? Porque aqui não tem grade nem nada. Ai, relaxa. Eu sei muito das aventuras. Olha esse óculos. Colocou o Leonca. Ah, é dele? É. Mas eu fiquei maneira nele. Eu vou pegar um só aqui. Ô, Alexia, deixa eu ver se essa videocuza tá boa, né? Deixa eu dar uma enturada aqui nela. Nossa senhora. Tá boa mesmo. Ô, prima, pode pegar ela pra mim um suquinho de limão, por favor? Ah, não. Você que vai pegar. Por favor, Alexia. Eu não sei onde fica as coisas aqui na sua casa ainda. Vai lá. Um suquinho de limão e... Pode ser uma limonada, né? Melhor assim dizendo. Vai lá, pega uma limonada pra mim, por favor. Mas o quê? E um pão francês. Pão francês? Qualquer pão que tiver aí, por favor, eu tô morrendo de fome. Vai, Alexia. Ai, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Ai, se não quer que eu busque as coisas, eu, hein? Pelo visto, ela é muito folgada mesmo. Acho que eu vou precisar da ajuda da minha amiga. Ou não, coitada. Nossa. Ficar aqui na casa da Alexia é melhor do que eu pensei. Eu tô num resort. Olha isso. Nessa água quentinha aqui, vendo o Tik Tok. Ainda ela foi buscar uma limonada. Ô, mulher. Aqui, ó, seu pãozinho. Ah, nossa, mas você passou manteiga? Deixa eu ver, me dá aí. Passei. Eu passei manteiga. Ah, tá, entendi. Aí, ó. E aqui, seu suquinho de limonada. Meu suco de limão. Cadê? Por favor, vamos, prima. Toma, já coloquei pra ir pra você. Ah, tá, que ótimo. Nossa, tá muito bom mesmo. Mas faltou um pouquinho de açúcar, né? Porque eu gosto mais do docinho do que azedo. Ah, acabou o açúcar, tá? E também, você não quer ir na minha casa da minha amiga, não? Porque hoje a gente vai assistir uma série ou um filme. Ah, série ou filme? É. Ah, tá bom. Vou lá conhecer sua amiga, né? Eu acho que eu já conheci ela já, mas eu não me lembro muito bem. Eu só vou trocar esse óculos, né, pra gente olhar ela melhor. Ela é a Júlia. Lembra dela? Júlia? Ah, entendi. Ah, tá bom. Eu já vou, amiga. Pode ir indo na casa dela que eu já tô indo, tá? Tá bom. Não sei. E ela tá muito folgada, gente. Quem que é folgada assim? Pelo amor de Deus, viu? Ai, ai, coitada da minha amiga que vai ter que passar por isso. Ô, Júlia. Oi, amiga. Tudo bom? Ela vai vir aqui, tá? Assistir filme e série com a gente. Olha ela aí. Ô, Paulo! Ei, que que é isso? Para de pular nas minhas coisas, garota. Tenha modos. Eu, hein? Ô, Júlia, a gente já se conhece, né? Eu te conheci na última vez que eu vim na casa da minha prima. Faz um tempão, né? Mas, enfim... Muito tempo. Sua casa é igual da minha prima, porém, tá com cheirinho de chulé. Eu não tenho chulé. Quem tem chulé aqui é você. Você que tá com esse cheirinho aí, viu? É verdade, porque quando cheguei não tava. O quê? É, eu acho que é você que não tá lavando o seu pé, viu? Porque minha casa é bem limpa. Não, eu tô com cheirinho de chulé. Enfim, o que que a gente vai assistir hoje? Ah, seria melhor se a gente comprasse pipoca, né? Essas coisas. Não, você pode fazer, Sarah. É. Não, vamos lá comprar, gente. Ah, gente, por que que a gente não vem no cinema? Não, cinema não. A gente tem que... Eu quero ver aqui nessa casa bonita. No cinema não tem esse conforto. Vamos? Ai, claro que tem. Vamos ver o meu carro, gente, que o meu carro é melhor. Assim, já tá na rua mesmo, e você já tá estacionada. Eu dirijo, tá? Fica tranquila. Vamos ver, né? Se você é boa, eu dirijo, cuidado. Calma aí. Gente, eu tirei minha carta semana passada, né? Meu Deus. Ai, meu pai amado. Pois é, gente. Ai, vai bater no pão. Gente, minha solda! O que que é isso? O que aconteceu com o seu carro, garota? Meu Deus! Sai de perto, sai de perto. Sai de perto que vai explodir. Gente, o que aconteceu com o meu carro? Ai, eu não acredito que a gente ficou a pé ainda. Ai, brincadeira, viu? Ai, Sara, você tem que arrumar esse carro. E também você não sabe dirigir. Meu corcinho, eu não acredito que isso aconteceu com ele. Ó, gente, infelizmente, a gente vai ter que ir a pé agora, viu? Ah, tudo bem, né? Ainda bem que é perto. Vamos, Mercado, vamos. Ai, meu Deus, deixa eu dar um encostado. Olha só a roda aqui. Eu vou encostar ele aqui pro Guincho pegar depois. Não é perigoso deixar no meio da rua. É, pode causar acidentes. Vamos. Ai, meu Deus, gente. Ai, gente, eu acho que eu vou pegar um chocolate. Ah, pega um pouco de cada. Eu te ajudo a pagar, Alexia. Eu posso pegar um pouco de cada também? O quê? Você tem dinheiro? Eu pago semana que vem. Ah, sei esse papo, viu? É semana que vem que eu recebo. Ó, vou pegar... Vou pegar umas coisas para casa também. Doritos, pizza. Vou pegar vários tipos de maçã. Ó, Sara, para de pegar tudo do mercado. Ué, tu tá fazendo uma comprinha. Vou pegar um chocolate. Comprinha. Esse chocolate, vou pegar o outro. Já peguei Doritos. Licença, prima, hein? Licença. Ai. Vou pegar o leite. Ai, menina. Gente, não tá tudo certo, não. Ai, minha cabeça. Ai, deixa eu passar rápido minhas compras, pelo amor. Tá, eu já vou pegar aqui tudo. Ótimo. Ai. Vamos logo, gente. Vamos, vamos. Gente, minha compra deu 300 reais. Depois eu pago, viu? 300 reais. Ah, você vai pagar. Com certeza. É, mas depois, gente. Vamos assistir logo o filme. A gente já tem que ir a pé. Então, ó, melhor a gente já indo, hein? Vamos lá, meninas. Já chegamos. Ainda bem, né? Ufa. Ai, que ótimo. Vamos assistir um filme aí. Quem vai preparar a pipoca? Eu que não. Eu. Tá bom, vai lá, Alexia. É preparo, porque eu sou muito boa. Minha pipoca fica muito gostosa. Eu lembro daquela pipoca que eu fazia, Sara. Muito boa. Ah, eu lembro. Então capricha, viu? Vou caprichar. Mas não vai ver a série, viu? Tá. Ô, Júlia, você não tem, tipo, alguma coisa pra eu usar, não? Uma calça? Ué, cadê suas roupas? Você não chegou com malas? Ah, é que eu tô vendo que você tem mais roupa de marca, né? Essa sai aí, por exemplo. Vixe, da Gucci. Ai, desculpa, mas eu não impresso minhas roupas. Ainda mais pra você. Por quê? Por que não? Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Ai, enfim. Ô, Júlia, mas eu tô com uma vontade, assim, de pegar uma almofada. Pega uma almofada pra mim lá. O quê? A almofada. Esse sofá tá muito duro, olha isso. Tem que afofar ele. Para de pular nele, custou caríssimo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou buscar, vou buscar, com licença. Meninas, preparei aqui pipoca e também, olha aqui, olha aqui o que eu fiz também. Milk shake de morango. Opa. Então tá, vamos assistir logo essa série aí, vai. Vamos. Coloca aí. Deixa eu dar aqui pra vocês. Ai, obrigada, viu, prima? Obrigada, nossa, ficou perfeito. Vou pegar pipoca. Tá bom. Olha, a gente tá ficando de tarde já. Vamos assistir essa série logo. É, gente, vamos. Gente, olha ela. Meninas, meninas, é a melhor parte. Olha, olha, olha ela. O quê? Ah, não. Ah, não. Ô, Sara. Sara, acorda. Sara. Nossa, eu subi em cima dela. Ai, meu Deus. A melhor parte, você perdeu a melhor parte do filme. É, garoto, você só dorme, eu ainda ronca. É. Foi mal, gente. Nossa, eu tô com muito sono. Acabou, né? Agora cada uma passa as casas, que já está tarde, eu tô cansada. É, vamos, Sara. Eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau. Quer dizer, tchau, Júlia. É, tchau, tchau, gente. Vem, Sara. Ah, bom, vamos lá, vamos lá, viu, prima? Ah, e uma coisa, eu vou querer um pijaminha bem bonito, tá? Eu não tenho pijama, eu uso anel. Ah, tem lá no quarto de visita. Tem? Ah, tá. O que você vai fazer agora? Vai lavar a louça? Por quê? É, só pra eu saber mesmo. Não, eu não vou lavar a louça, não. Eu vou tomar banho. Ó, tem uma louça aqui na pia. Cadê a pia? Ah, porque você não lava. Ah, lava aí, prima, rapidinho. Tchau. Ai, tá bom. Ai, o que ela vai aprontar? Vai lá e ela pegar uma coisa minha que eu sei. Ai, deixa eu achar um pijama bom, aquela flor que tinha lá no quartinho que eu tô, mas eu não quero não, eu quero é dela mesmo. Deixa eu ver. Ai, esse aqui da Hello Kitty é lindo, hein? Vou colocar em mim agora. Prontinho. Tô linda. Agora é hora de dormir na minha cama mesmo, né? Cadê o meu quarto aqui? Agora é hora de dormir, que é amanhã cedinho. Eu vou pegar o cartão da minha prima emprestada e vou na padaria. Ai, eu vou logo dormir. Prima, oi, tudo bem? Que pijama é esse? Qual pijama? Ô, Sarah, isso daí é o meu pijama de sempre. Ai, e daí, prima? Eu tô com muito sono, tá? E eu vou dormir agora mesmo. Só dessa vez que você vai ficar com o meu pijama. Ninguém fica com o meu pijama, nem mesmo a minha melhor amiga, tá bom? Ai, mas eu fico, eu sou a sua prima, é dor. É, ela é uma tchau. Ah, mas por que dizer que você é qualquer pessoa? Ai, tchau, Alexa, você tá me atrapalhando no meu quarto, licença. Ah, o seu quarto e minha casa, tá bom? Você tá debaixo do meu teto, tchau. Ai, nossa, que exagerada. Debaixo do meu teto. Ai, que exagerada, nada a ver isso, enfim. Amanhã eu vou usar o carro dela, eu espero que ela deixe. Ela não vai se importar. Pelo que eu saiba, eu acho que a Alexa não tem nada pra fazer amanhã. Já acordei, já escovei meu dente, né? Assim, já troquei de roupa também, já até tomei um banho. E bom, eu agora preciso ir lá pegar o carro da minha prima, né? Porque assim, eu só gosto de tomar café da manhã em padaria, né? Então, eu vou pegar o cartão da minha prima. Na verdade, eu vou pegar o cartão, né? Porque pra isso eu precisava saber a senha, eu não sei. Então eu vou deixar na conta dela. Acredito que ela seja bem conhecida aqui em Brookhaven. E eu preciso ver se ela tá acordada também, né? Senão eu vou ter que pedir o carro dela emprestado. E se ela estiver dormindo, eu só pego ele mesmo, esqueci onde tá a chave. Ah, ela tá dormindo. Ótimo. Então, bom, eu já vou descer aqui e vou pegar o carro dela, né? Vou pegar aqui, ó, que tá aqui do ladinho na chavinha. Prontinho. E agora é hora de usar o carro dela. Uma Ferrari roxa. Ai, era meu sonho de dirigir uma Ferrari. Vai se realizar. Ai, meu Deus, ela é muito rica mesmo. Agora é hora de ir na padaria tomar um cafezinho. Acho que ela nem vai usar esse carro aqui hoje, né? E também não vou ficar perguntando pra usar, não. Ela é minha prima, ué. Ai, meu Deus, eu acordei um pouco tarde hoje. Ai, meu Deus, eu tenho que ir pro trabalho. Eu vou assim mesmo, do jeito que eu tô? Agora eu vou com o meu carro. Cadê meu carro, meu Deus? Ai, meu Deus, você deve ter sido minha prima. Ô, Júlia. Oi. A minha prima pegou meu carro, você pode me dar carona? É claro, amiga. Nossa, eu não acredito que ela pegou seu carro sem sua permissão. Então? Então, mas ela nem sabe dirigir. Se ela quebrar a minha Ferrari, ela que vai ter que pagar. Meu Deus, viu? Eu só quero ver essa sua prima aí, ó. Tá dando o que falar e tá aprontando mil e uma, viu? É, pelo amor de Deus, eu vou ter que ficar bem de olho. Depois, eu só quero ver quando chegar em casa e o carro estiver em branquinho. Olha, perfeito. Olha, acho que não foi boa ideia essa sua prima vir pra cá, não. Ela só te tá trazendo prejuízos. Você viu o que aconteceu com o carro dela? Meu Deus. Cuidado que ela pode fazer o mesmo com o seu, hein, Alexia? Ah, não, Júlia. Eu não quero ter pressentimentos ruins, não. Senão, eu vou ter o mesmo pra você. Ai, que horror. Bom, vamos trabalhar. Licença, moça. Bom dia. Bom dia. É, moça, por favor. Eu vou querer uma tapioca. Eu vou querer um suquinho de laranja. Ou pode ser de uva. Tá bom, tanto faz. E também eu vou querer uma sobremesinha. Só tem de morango. Só tem de morango? Não tem problema, não. Eu quero de morango, então. E eu vou querer também um docinho. Pode ser um bolo. Um bolo grande, que eu como inteiro. Tá bom. Isso quer dizer que um milkshake de morango, uma tapioca e esse bolinho? Isso. Bolão. Eu quero um grande. Bolão, tá bom. Já, já. Pode sentar-se. Pode que deu. E eu vou aqui. Deixa eu ver. 235. Moça, assim, eu não vou pagar agora. Você pode colocar na conta da minha prima, Alexia? Acredito que você conhece ela. Ah, acredito. Você conhece ela, né? Sim, conheço. Ela vem aqui todo sábado. Isso. Coloca na conta dela, tá bom? Que ela vai me dar de presente de aniversário, esse almoço. Quer dizer, esse café da manhã. Ah, tá bom. Eu vou me sentar ali e você pode ir trazendo tudinho pra mim, tá? Tá bom. Eu tenho certeza? Sim, absoluto, tá? Tá. Eu vou sentar aqui. Ai, ótimo. A moça já vai trazer todas as minhas comidas. Esse lugar aqui, ó. Bem bonito. Aqui. Harmonioso. Cadê, moça? Cadê você? Ah, tá. Ótimo. Aqui e o bolão. O bolo. E cadê a tapioca? Aqui a tapioca. Ah, tá. Saiu minha daqui também? Tudo bem, então. Era só isso que eu pedi, né? É. Ah, tá bom. Ótimo, moça. Amanhã. Aqui, pronto. Ah, obrigada. Hum, nossa. Muito bom mesmo, hein? Nossa. 235 reais, mas bem gastos da minha prima. Porque olha, tá uma delícia. Ainda mais esse bolo. É, eu vou indo, tá? Ah, tá bom. Ai, nossa. Que delícia. Acho que eu vou levar um pedaço desse bolo pra minha prima, né? Pra ela não ficar tão brava. Ela não vai ficar brava. Ela vai ficar muito feliz. Ela adora bolo, né? Ai, onde é que tá meu carro, viu? Ah, que mensagem é essa? Conta pendente da padaria pra eu pagar 235 reais. Ah, não. Isso deve ser coisa da minha prima. Você tá ouvindo, Julia? Eu tô. Meu Deus, é só sua prima tá prontando mil e umas, hein? É, é melhor eu ver se ela tá vindo, né? Deixa eu ver se ela tá lá mesmo. É, ô, amiga. Eu posso pegar seu carro emprestado só pra ver se ela tá ali mesmo? Bibi! Ai! Ai, ela chegou. Ô, 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 Sara. Oi. Eu não tô acreditando, viu? Que você ainda me trouxe um bolinho depois dessa conta aqui. Eu poderia fazer uma compra desse. Menino, mas assim... Olha, eu peguei seu carro pra comprar esse bolinho pra você, Alexia. Eu comi metade do bolo. Mais de verdade, né? Falando assim. Mas, ó, aqui, ó. Vou te entregar aqui o bolinho. Pode comer. A moça falou que era o seu favorito. Olha, não dá mais pra ficar com você, não, viu? Porque você já tá gastando todo o meu dinheiro e eu não quero você comprando mais nada, tá bom? Então você vai ficar o dia inteiro naquele quartinho. Menino, mas eu não posso te descomendo, não. Não quero ver mais nada e me dar meu carro. Vamos pra casa. Ah, jura? Fazer alguma coisa? Eu não. Você que tá sendo folgada, Sara. Sinto muito. Sara, pra cá agora. Tchau. Tchau. Ô, prima, mãe, por que você tá falando isso? Eu não fiz nada demais ainda. Eu trouxe o seu bolinho. Mas eu não gosto de bolo. Esse tipo de bolo. Ah, mas a moça falou que você gostava. Ah, deve ser outra moça que trabalhava ali. Ah, tá, entendi. Tá bom, né, prima? Mas tá, vamos lá então fazer alguma coisa. Ah, olha, assim, hoje você poderia ficar fora de casa que eu vou arrumar na casa. Não, não. Não? Não. É, hoje eu tenho que trabalhar em casa, tá bom? Então eu vou trabalhar. Fica lá no seu quarto, tá bom? Se você quiser alguma coisa, só fala comigo. Ah, tá bom. Nossa, minha prima é tão assim, né? Não sei por que ela tá fazendo isso. Enfim. Ah, bom. Eu vou fazer algumas comprinhas pela internet. Porque eu tô pensando em decorar esse quarto aqui. Então eu vou fazer umas comprinhas pela internet. E vou colocar de novo no nome da minha prima. Entrega para o Alexia! Ah, como assim? Oi, eu não fiz nada não, moço. Ah, vem aqui por favor. Face, tá aqui no seu nome. E também tá no valor de 300 reais, tá? 300 reais? Eu não gastaria isso nunca. Aqui, toma. Olha, na verdade, você não gastou de imediato. Tá pra você pagar daqui mais ou menos 30 dias, tá? Se não pagar, vou ter que vir aqui devolver de volta, tá? Então é bom você pagar pra gente, tá bom? Tchau. Isso é isso. Ah, não. Só deve ser coisa da minha prima. Eu já tô ficando meio estressada, viu? Ô, prima. Meu Deus, chegou a minha compra da Shopee. E você nem me falou nada, né? Ah, mas eu tô colocando na minha conta de novo. É, eu vou decorar o quarto, Alexia. E você teve, eu perdi, me ajuda, né? Pra fazer uma compra mais barata, porque essas coisas aqui tem muito mais barato. Ô, Sara, quer saber? Pega essas coisas e vai embora da minha casa agora. Eu não quero saber. Tchau. E, ó, toma suas decorações. Você não pode fazer isso comigo. Posso sim, você tá debaixo do meu teto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu não tenho teto, eu não tenho onde morar. Ai, meu Deus. Eu vou ter que explicar pra ela. Amiga, quer dizer, prima, onde você tá? Ai, o que que foi, ouviu? Eu preciso falar com você. Eu não tenho onde ficar, prima. Eu não posso ir pra minha casa, eu não posso ir pra outra casa. Eu não tenho dinheiro. A outra casa que eu estava, eu fui despejada porque eu não pagava a conta. Ô, Sara, isso é porque você tá com preguiça e sendo folgada. Eu sou folgada porque você não trabalha. Era só você me falar o motivo. Parece que você tava mentindo pra vir aqui na minha casa. É, era isso mesmo. Eu não trabalho e aí eu peguei uma casa, né, assim, alugada. Só que, tipo, eu não paguei a casa e, né, o dono me despejou, né. Ô, Sara, era só você ter me falado do começo que eu te ajudava a achar um emprego. Emprego pode demorar horas e horas pra você receber o pagamento. Mas, pelo menos você tem alguma coisa pra você fazer a sua casa do jeito que você quer. Ai, você tem algum emprego pra mim? Se você arranjar um emprego pra mim, eu saio da sua casa. Qual? Do lado do meu, loja de roupas. E lá, eu já trabalhei lá. E foi com essa casa que eu consegui esse dinheiro. Mentira, sério? É. Ai, então me coloca lá, Alexia, por favor. Tá bom. É, eu já fui dona dessa loja, então eu posso te colocar, tá bom? Ai, ótimo. Muito obrigada, viu, prima? Eu achava que, nossa, eu nunca ia conseguir achar nenhum emprego, nem nada. É que, realmente, eu tinha preguiça mesmo, sabe, de fazer as coisas. Mas agora você tem que parar, viu? É, agora eu não vou ter mais preguiça, não. Eu vou trabalhar mesmo, tá bom? Então, olha, em uma semana, eu trabalhando, eu vou sair da sua casa, tá? Em um mês, em um mês. Em um mês, tá bom. Mas você jura que não vai ser preguiçosa, nem nada? Juro. Que eu não vou ter que pegar essas coisas? Juro, eu vou até te ajudar a limpar a casa. Então, bora trabalhar. Bora, uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.